Oi, crianças, tudo bem? Tô aqui apreciando meu café. Adoro o café. Adoro o cheirinho desse café. Hum, uma delícia. Eu gosto tanto de café que eu acabei de ter uma ideia. Vamos fazer arte? Vamos fazer uma arte diferente hoje? Uma arte que dá pra gente sentir o cheiro, o cheirinho gostoso como esse cafezinho. Vamos? Então, bora lá. Pra começar, eu peguei, ó. Não, não é café de novo não, mas é o pó. É o pó do café, ó. É daqui que a gente faz esse cafezinho gostoso e o cheirinho dele é bem marcante, bem característico, né? Então, eu peguei um desenho da minha xícara de café e agora vou propor pra vocês pra gente fazer a nossa arte. A nossa arte que vai dar pra gente, ó, sentir o cheirinho. Vamos lá? Eu primeiro vou sugerir pra vocês que vocês pintem da forma que vocês quiserem, tá? Do lado de fora. Como aqui na minha casa a xícara é transparente e eu quero fazer como se fosse ela, eu vou deixar desse jeito, tá bom? E vou colocar o meu café aqui, olha. Aqui dentro da xícara. Não, não vou derramar o café aqui dentro não, senão vai estragar meu desenho. Eu vou colar esse pozinho de café aqui. E com isso vai dar pra sentir um bom cheirinho do café, tá bom? Vamos lá. Tem pó de café aí? Pega lá pra gente fazer a arte de hoje. Vou pegar a colinha. Depois que, se você quiser pintar, primeiro você pinta e depois você vai passar a cola dentro da xícara. Apenas dentro, tá bom? Que é onde fica o café. Onde fica o café. Então, eu vou espalhar pra que fique de forma igual quando eu colar o pó, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar a derramar o café na xícara. Bora lá. Eu adoro esse cheirinho. E aí, me conta. Papai e a mamãe de vocês gostam de tomar café? E vocês? Deixinho, ó. Vou aqui tirar um excesso. Só tirar um excesso. Tirei aqui todo o excesso. Tá me dando vontade de tomar mais cafezinho. Eita! Eita! Olha aqui, olha! Gente, o cheirinho tá incrível. Olha! Por isso que eu digo, fica bem bacana se você decorar todo o pirex. E a xícara, se você quiser também fazer desenhos, fica muito bacana. Mas depois que terminar aqui, colar o pozinho de café, cheira. Cheira pra ver como fica gostoso. É a nossa arte com cheiro. Gostaram? Pois é. E agora, ó. Depois que eu fiz a minha arte, vou continuar aqui tomando meu cafezinho, tá? Tchau, tchau! Beijo!